Nosso inconsciente é muito poderoso, gente, vocês podem ver como está acontecendo com muita gente, né, realmente respondendo a essas forças animais. Mas eu tive uma pessoa na nossa aula que ela disse assim, ela não consegue visualizar os animais e aí ela só vê luzes, ela tem os sentimentos, ela sente calma, tranquilidade nos exercícios, mas ela não visualiza o animal. Então eu disse para ela que o inconsciente dela está mais acostumado com essa linguagem de cores, luzes e que talvez seja necessário um pouco mais de estímulo, ou seja, faça mais vezes a meditação ou outras meditações de animal de poder para ir acostumando o seu inconsciente com essa linguagem. E ele vai se acostumar, e ele vai pegar a isca e vai começar a te trazer outros acessos a animais. Às vezes pode começar em forma de sonhos também, é uma expressão do nosso inconsciente também quando a gente sonha com o animal. Tchau. Tchau. Tchau.